Ai, ai, como é bom ser o bebê-aranha! Hoje eu queria fazer um amigo novo aqui no mundo do GTA V porque ultimamente eu estou brincando muito sozinho nessa cidade de perdedores onde todos querem aparecer. Eu vi isso na série U, mas eu sou o único que não quer aparecer. Eu só quero ficar na minha e investigar a minha namorada e ver o que ela tem de melhor em me oferecer. Ah, ahn? Que nem esse aqui? Bicho feio da preuma, mano! Bebê Shrek? É, não, é o bebê Pelé! É claro que é o bebê Shrek! O que está acontecendo com você, bebê Shrek? Por que você está mal chateado? Você nem sabe! Eu acabei de comprar o iPhone 13 Pro Max e roubaram e nem foi inseguro! Ai, que droga, bebê! Você quer ir atrás do bandido comigo? A gente derrota ele e recupera o seu iPhone 13! E foi 13 mil reais que o meu papai comprou de pedreiro lá no pântano! Nossa senhora! Ele deve ter trabalhado uns 3 anos para poder comprar esse iPhone ou parcelou em 59 vezes com os juros. Mas é, e agora eu perdi ele e eu deveria ter comprado seguro! Isso que eu moro no Rio de Janeiro! Ai, droga! Tá, bem, vamos pegar um carro e vamos ir atrás do seu iPhone, amiguinho! Eu vou te ajudar porque eu sou um homem-aranha! O meu seguro é a minha operadora! Legal! Eu sou o Homem-Aranha e nós vamos salvar o seu celular das garras dos bandidos do Rio! Eba! Galera, parece que no vídeo de hoje o bebê Homem-Aranha fez um novo amigo o Meme Shrek! Mas eu fiquei sabendo que eles vão acabar tendo uma super briga e o bebê-aranha vai acabar matando o bebê Shrek! Bora acompanhar essa aventura até o final para descobrir tudo o que vai rolar certinho aí! Ai, ai! Estamos chegando no beco! Clico, meu! Posso ver os boys que é para ela poder brincar em paz! Ai, ai! Chegamos aqui! Eu estou me sentindo bandido já! Agora a gente pode correr atrás dos caras! Olha só! Eu acho que no topo desse prédio vai ter alguns bandidos atacando a gente, bebê! Ô, Shrek! Ah, tá bom! Eu vou esperar um pouco aqui e você vai! Você pode ir subindo! Eu espero que quando eu chegue lá em cima você não esteja me zoando e me traindo e me... e me... assalte, tá? Ai, ai! Cheguei! Vamos subir isso aqui escalando graças a minhas... meus poderes aracnídeos de Homem-Aranha! Hum, cheguei aqui em cima! O quê? São os bandidos do iPhone? Eu não acredito... Ei, meu irmão! Devolve o iPhone do Shrek! Prontinho! Shrek! Shrek! Oi! Oi, Shrek! Eu recuperei meu iPhone aqui! Olha na minha mão! Mentira! Você recuperou seu iPhone! Deixa eu pegar ele! Cadê? Você jogou ele? Ah! Toma outro iPhone aí! Pronto! Isso era tudo um negócio pra capturar o bebê Homem-Aranha! Você caiu direitinho no golpe, filho! Não, não! Por favor, não me machuque, não! Eu sou filho de ogro, sabia? Né? Sabia que... Eu adoro... Que nojo! O que? Que nojo! Tchau! Tchau! Rotei seu carro! Galera, coitado do bebê Homem-Aranha! Ele foi tentar ajudar o bebê Shrek a recuperar o seu iPhone, mas na verdade ele tava traindo o bebê-aranha, ele tava trolando o bebê-aranha e o iPhone tava esse tempo todo com ele, só que ele foi, tacou no bebê-aranha e fez uma armadilha pra ele. Agora eu acho que tá na hora do bebê-aranha se vingar do Shrek! Ai, ai! Quer saber? Ele acha que eu não tenho superpoderes, esse otário! Ele acha que eu sou um fracassado igual o pai dele, aquele ogro feio! Ai! Ih, ele tá me dançando! Eu vou bem lá... É! Muito bem! Eu peguei um iPhone de um otário, o homem caralho! Já sei! Eu vou pegar um carro e eu vou fazer uma perseguição com ele e eu vou fazer uma perseguição, ele não vai conseguir escapar de mim porque eu sou o melhor motorista da cidade e depois que eu conseguir pegá-lo, eu vou torturá-lo até o fim! Ai, ai! Ele vai ver o que é bom pra tosse esse bebê Shrek horrível, horripilante verdão! Ei, Shrek! Volta aqui, bebê Shrek! Volte, bebê Shrek! Eu vou acabar com sua raça! Seu fedido! Eu não tenho raça, não! Eu não sou cachorro! Perseguição épica e música de fico sonoro de trilha de filme! Ó, 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 enganando! Ó, eu enganei, enganei! Ah! Ah, não! Calma, calma! Me enganou nada, trouxe! Cadê ele? Pra onde será que ele foi? Ah! Bateu! Estou indo reto! Ali, ali, ali! Já vi, já vi! Haha! Perseguição! Perseguição! Ah! Enganei esse trouxa! Ai, droga! Ele já lige melhor que eu! Não acredito! Ah, eu fiz uma lembra! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Oxe! Nossa Senhora! Toma! Ai! Tá tirapiando! Nossa! Nossa! Bateu! Não, ele tá pegando a outra mão! Ai, meu Deus! Ele tá atiçado ali! Meu Deus! Ele tá morrendo! Explodiu! Explodiu o carro dele! Já sei! Agora sim o carro explodiu! Vou matar ele! Cadê ele? Ai! Esse carro é uma bosta! Ai, que raiva! Tá legal aqui! Cadê o carro dele? Ah, deve estar aqui por dentro! Cadê? Eu caí embaixo do viaduto! Vê! Olha! 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 Olha aqui, fracassado! Hahaha! Te matei, trouxa! Ah! 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 Hahaha! Você se foi, bebê Shrek! Hahaha! Ai, ai! Eu acabei derrotando e me vingando da maldição do bebê Shrek! Porque ele é um maldito aqui na cidade! Foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida! Porque eu odeio o bebê Shrek fedido e peidão! Hahaha! Eu sou o bebê aranha! E eu duvido alguém conseguir me derrotar! Galera, olha só essa jornada! Que coisa bizarra! O bebê Shrek trollou o bebê aranha e por vingança o aranha matou o bebê Shrek! Nossa senhora! Ele foi um pouco drástico porque o Homem-Aranha não costuma matar ninguém, né pessoal? Mas será que matou de verdade? Ou o bebê Shrek tá vivo e só tá fazendo mais uma trollagem pra trollar de novo o bebê aranha? Isso nós só vamos acompanhar aí nessa aventura e vamos ver que louco que tá acontecendo, né galera? Vai deixando seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal e vamos ver se aquele bebê Shrek vai aparecer aqui de novo pra se vingar novamente da gente! E vai ser um se vinga, outro se vinga, um se vinga, outro se vinga! Até dar o tempo do vídeo, pessoal! Uou, olha onde é que ele entrou! Eba, vou entrar no topo desse banco pra pegar uma grana! E aí, galera! Toma! Eba! Nossa senhora! Tomara que meu papai não descubra que eu tô fazendo essa alcançar rapida pela cidade! Melhor eu sair daqui! Ai, meu papai não pode aparecer aqui nem ferrando! Será que ele vai aparecer? Ih, droga! É, alha, alha! Ah! Bebê Shrek! Ah! É uma sobrança! É que não, seu eu estou vivo! Olha aqui quem tá naquele beco ali! Quem tá no beco? É, eu fosse você não ir! Ah, mas você é muito corajoso! Você deveria ir! Quem tá no beco? Ah, papai! Não, papai! Não fui eu! Não fui eu, papai! Ah! Ah! Filho! Filho, para com isso! Você acabou explodindo toda a cidade! E você estragou e queimou o nosso nome! Tchau, papai! Eu vou virar o Venom! Tchau, galera! Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham dado muita risada assistindo esse vídeo! Até a próxima brincadeira! Valeu, falou e fui!